A graça do Senhor me contagia A graça do Senhor me faz mais forte A graça do Senhor é meu guia A graça do Senhor que me conduz Sem essa graça eu não sou nada Sou pobre e pecador sem essa graça Mas com teu cajado tu me guias Me faz um vencedor em tuas promessas Derrama a tua graça em mim Derrama a tua graça em mim A graça do Senhor me contagia A graça do Senhor me faz mais forte A graça do Senhor é meu guia A graça do Senhor que me conduz Sem essa graça eu não sou nada Sou pobre e pecador sem essa graça Mas com teu cajado tu me guias Me faz um vencedor em tuas promessas Derrama a tua graça em mim 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 Eu quero a graça de cantar Eu quero a graça de te adorar Eu quero ter mais sede de tua graça Não quero olhar pro mundo e ter vontades, não Só quero ter a graça de louvar Só quero ter a graça de te adorar Vem com a tua graça Derrama tua graça Derrama tua graça em mim Derrama tua graça em mim Derrama tua graça em mim Derrama tua graça Derrama tua graça em mim Amém.